Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem, senhor presidente, dia 6 de julho, o município de Teresópolis completou 125 anos e a população do município se ressente de algumas mazelas. Embora Teresópolis seja uma cidade com belezas naturais inconfundíveis, continua enfrentando, primeiro, as consequências da tragédia que há alguns anos atrás alcançou a região serrana. O município foi, sem dúvida alguma, muito prejudicado. Houve mortes, perdas de casas e mais. A tragédia não alcançou apenas as pessoas que moravam em áreas de risco. A tragédia, a enxurrada, levou muitas propriedades, muitas casas e muitas esperanças. Até hoje, a parcela mais prejudicada ainda continua aguardando o cumprimento de promessas mais feitas em relação à habitação. Os mais pobres. Imaginar que são 1.599 famílias que estavam sendo beneficiadas com o chamado aluguel social. Nenhuma família estava reivindicando que o aluguel social fosse eterno, porque aguardavam as famílias o recebimento da casa no programa Minha Casa Minha Vida. As obras ainda não foram concluídas, alguns blocos prontos, mas 1.599. E o governo do Estado, em função da crise, ou da alegada crise, o governo vem atrasando o pagamento do aluguel. As pessoas assinaram contratos, as pessoas ficam, inclusive, constrangidas. Mas o município de Teresópolis, me referi aluguel social da responsabilidade do Estado, que é o que corre no município, é que as 755 famílias assistidas pelo município estão com os alugueles em dia. Mas, ao longo dos anos, Teresópolis também experimentou um crescimento desordenado. O adensamento habitacional em alguns pontos do município transformou aquilo que era belo em algo que precisa de muita atenção do poder público, para que as pessoas possam se sentir morando com dignidade. Dizer, deputado Valdeck, que o município de Teresópolis não tem esgoto tratado. Imaginar o lençol freático, anos e anos e anos, faças assépticas, mas contaminando o lençol freático. Mas, paralelamente a um certo esvaziamento por que passa o município, sem que suas vocações sejam prestigiadas, não apenas o turismo, mas a agricultura, o comércio, que emprega intensamente mão de obra. O município vem vivendo uma crise política que faz com que a população manifeste a todo momento a sua indignação. A crise política. E a população sonha em ver o município recuperado. Primeiro, recuperar o entusiasmo, recuperar as esperanças, recuperar os sonhos, ter um projeto de município que integre o município na região serrana e que, ao mesmo tempo, faça com que as pessoas se orgulhem do município. Existe uma frase que está no livro O Portão Vermelho, Lin Yutan. Que diz assim, quando uma cidade e seus arredores parecem-nos um bom lugar para morar, há uma combinação de circunstâncias que, desafiando a análise, só é denominar-se o ar da cidade. Com tudo aquilo que o município sofreu, o ar da cidade ainda é sedutor. E é de se esperar, senhor presidente, que a população de Teresópolis, vendo o município completar 125 anos, possa, pelo menos, aspirar, caminhar para o centésimo, vigésimo, sexto ano, acreditando na sua recuperação, acreditando nas transformações que são necessárias para que o ar da cidade se compatibilize com o sentimento da população. Pois não, deputado Valdeck. Deputado Paulo Ramos, eu queria fazer essa parte, porque vejo sempre Vossa Excelência envolvido em uma série de debates sobre temas, os mais variados, seja em plenário, seja nas comissões, seja em ações organizadas pelos movimentos sociais, nas quais nos encontramos com frequência. E, apesar da gravidade e da complexidade das questões que Vossa Excelência traz sobre os desafios colocados para Teresópolis e essa princesinha da região serrana fluminense, mas vejo com alegria Vossa Excelência hoje se dedicando ao município da tribuna, a esse município. E lembro de figuras, a quem respeito, que também tiveram e têm uma relação muito forte com Teresópolis, como esse deputado federal Antônio Carlos Biscaia, o vereador Cláudio Melo, vereador combativo. Portanto, queria ressaltar a importância dessa intervenção, porque Vossa Excelência coloca no centro da cena, não uma temática mais geral, mas um conjunto de temas em torno de um município tão importante e tão sofrido, mas, ao mesmo tempo, tão encantador e que Vossa Excelência a ele tem se dedicado de maneira muito especial. Quero cumprimentar Vossa Excelência por isso. Muito obrigado, deputado Valdeque. É claro que o tempo é muito curto para que eu possa homenagear como merece o município de Teresópolis. Mas venho a esta tribuna para mandar um abraço para a população do município, dizendo que o homem vive sem muita coisa, mas não vive sem esperanças. E a população de Teresópolis, seguramente, espera por poder participar de uma construção, de uma trajetória que faça com que amanhã todo o município, todo ele, seja recuperado, mas seja motivo de muito mais orgulho. Salve o município de Teresópolis pelos seus 125 anos. Muito obrigado, senhor.